Jogadores, tivemos algo publicado oficial pelos diretores do filme de Sonic 2 o filme E o que publicaram foram relacionados ao personagem Knuckles no filme Mano, simplesmente acabaram com o hype do Tails lançando Knuckles nesse filme Então, bora pro vídeo Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Thiago Roque E eu sou Ryan Roque E galera, mano, antes da gente começar a falar sobre esse vazamento Tão dizendo que é vazamento, né? A gente tá falando que é postagem oficial, né? Da Paramount Então, mano, antes da gente ir pro assunto principal Mano, você já deixou o like? Mano, na moralzinha, mano, eu acho que eles não deixaram o like Tem um botão que é desse jeito assim aí embaixo, mano Clica nele, velho, clica nele Ajuda a gente aqui, dá essa força pra gente Estamos tendo bater também a meta de mil inscritos Então, mano, aproveita também e se inscreve, né? Se você é novo aqui no canal Ativa o sininho pra receber todos os próximos vídeos que vamos postar aqui Vamos postar mais vídeos de Sonic Sonic agora tá muito em alta, mano Inclusive, tem live todo domingo A gente faz muita live de Sonic Então, mano, o sininho vai sempre te notificar das lives que a gente faz nos domingos Então, aperta ali, aperta ali Então, mano, agora sem mais um rosto Vamos para o vídeo Jogadores, tivemos fotos postadas pelos próprios diretores de Sonic 2, o filme Do braço e da mão do Knuckles Que todo mundo achava que ao invés de ser uma luva parecida com uma luva de boxe Ele ia aparecer os dedos igual o do Sonic Boom Exato, tipo, meio que adaptado, né? Pro live action Pro live action Mas acabou não sendo o caso Já confirmaram de que é realmente uma luva de boxe Só que com, né? As garras, né? As garrinhas que o Knuckles tem Exatamente, então, galera, a gente vai mostrar a imagem para vocês agora Bora Jogadores, aqui está essa foto publicada Mano, olha o naipe Olha o naipe Olha, velho, gente Até então a gente só tinha visto uma imagem bem simples, né? Do manequim do Knuckles Ali não era a versão final do personagem Era só uma demonstração de como o personagem ia ser E a gente tinha visto pelo manequim Que o personagem ia ser mais musculoso Ele ia ser mais alto, né? Porque o Knuckles aqui é um personagem mais forte em questão de corpo, né? De força física Exato E aqui, nessa imagem, já temos agora uma demonstração, né? Do CGI que eles fizeram no Knuckles E olha o jeito que está a luva dele Dá para a gente ver aqui, né? Que tem uma divisão, né? Da costura da luva dele E também podemos ter uma noção já de como vai ser o pelo dele Na verdade, os espinhos Não sei se é pelo espinho É, acho que é espinho Deve ser espinho, né? É, deve ser igual ao do Sony É pelo espinho Exatamente Mano, saca isso, mano Olha isso daí, velho Tá muito bem feita A costura Parece que ela foi feita Como é que é o nome? É... Feita especialmente Especificamente para a mão do Knuckles, velho Exatamente Na verdade, até porque Como ele era do clã Echidna, né? Todos eles tinham essa garra Porque a gente viu no primeiro filme Que eles realmente Todos eles têm Essa garra na mão Então quer dizer que Pode ter sido feito Lá no clã, né? Do clã Echidna Não foi? Lá no clã... Não é que os clãs Não é que os clãs, exato Não é que os clãs Não é que os clãs Jogadores, não é só isso daí, não A gente também tem mais uma notícia Nesse vídeo aqui Verdade Não foi só uma foto Que publicou, não Também tivemos vazamentos De quem vai dublar o Knuckles Agora no filme de Sonic 2 Gente, o ator Que vai dublar o Knuckles É o Idris Elba Ele fez o Bloodsport Em Esquadrão Suicida 2 Mano, eu fico um pouco triste Porque, tipo Eu queria ouvir a voz do Knuckles Por mais que seja, tipo Em voz em inglês Americana, em inglês Eu queria muito Ouvir a voz do Knuckles Original Da mesma maneira Que o dublador do Sonic Decidiu voltar Exatamente O dublador americano do Sonic Aposentou, agradeceu Todos os fãs E retornou Pra dublar Sonic em filme No filme agora Talvez eles tenham mudado O dublador Porque, às vezes O dublador original, né O oficial do Knuckles Ele não tinha uma voz tão má E provavelmente o Knuckles No filme, quando vai ser O vilão no filme, né Quer dizer, depois do Antes do Eggman, né Que provavelmente o Eggman Vai ser o chefão final do filme É o que eu penso, pelo menos Eu acho que O dublador oficial do Knuckles Não tinha uma voz de vilão E agora eles chamaram Uma pessoa que fez um vilão de um filme Pra dublar o Knuckles dessa vez Agora, na dublagem brasileira Eu acredito que vai ser Os mesmos dubladores De sempre Bom, voltando pra imagem Jogadores O que vocês acharam, velho Porque a gente acabou de Bom, a gente acabou de postar um vídeo A gente vai postar mais um agora Que a gente falou De Sonic Prime E já tem gente comentando Falando desse teaser aí Dessa foto postada A gente acabou de ver também Jogadores Eu não vou mentir pra vocês Eu tô muito ansioso Pro Sonic 2 no filme Eu também Eu quero muito saber Como vai ficar o CG Perfeito do Knuckles Porque a gente já pode ter uma ideia Com alguns ekidianos Da Knuckles Clã, né Mas com essa foto aí, velho É diferente Dá mais vontade De querer ver Como é que ele realmente vai ser É diferente demais, mano É, pena que ainda vai demorar, né O filme só vai sair em abril Do ano que vem Vai demorar demais Mas ainda assim Algum dia vai chegar, né Esse filme vai chegar aqui pra gente A gente vai ver Como vai estar o Knuckles Exatamente Como era pra gente Como a gente imaginava, né Mano, eu não tô ouvindo nada Dezembro agora Provavelmente em dezembro Ou início de janeiro A gente já vai ter o trailer De Sonic 2 no filme E eu tô muito ansioso Pra ver o Knuckles Principalmente o contexto da história Nessa verdade E vocês, jogadores Vocês gostaram desse vídeo aqui? Vocês gostaram do teaser novo, né A nova imagem publicada do Knuckles Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aqui embaixo E também se você gostou Ou se você não gostou Achou uma coisa diferente Sei lá Alguma coisa desse teaser Mano Deixa nos comentários Fala aí a sua opinião A gente gosta muito De interagir com vocês assim É muito legal a gente saber O que vocês acharam também Porque, mano É muito da hora, velho Não esquece mesmo De se inscrever E ativar o sininho E, gente Compartilha esse vídeo Porque, mano A notícia é de agora E a gente também quer bater A meta de mil inscritos, né Estamos quase chegando A 800 inscritos, cara É muito rápido Pegando 100 inscritos em... Em um mês Em um mês Nossa, 100 inscritos por mês, cara Mano Muito obrigado a todos vocês Que ajudam de verdade a gente É isso Muito obrigado pela companhia de vocês E a gente espera vocês No próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau